O homem invadiu um quartel, olha só, invadiu o quartel, é isso mesmo que você ouviu, e atiou fogo em viaturas. Segundo as informações, o criminoso ficou revoltado por ter sido afastado de uma festa em Divisópolis por seguranças e depois pela polícia militar. Uai, Fantônia, foi? Tiraram ele da festa. Aí ficou com raiva, foi lá e tacou fogo em viatura. É, vamos por partes. Isso aconteceu em Divisópolis no final de semana, no Vale do Jequitinhonha. Segundo o relatório que foi feito a respeito do fato, o cidadão participava de uma festa e em dado momento as pessoas que faziam a segurança do local perceberam um comportamento inadequado do cidadão. A gente tem que utilizar os termos para poder falar do comportamento dele. E aí, de tanto insistir, aí tiveram que acionar a polícia militar. Ele continuou com o comportamento inadequado, continuou a resistir a sair da festa. Houve em dado momento tanta resistência que o policial teve que usar o spray de pimenta contra o cidadão que estava com aquele desequilíbrio emocional, comportamento inadequado. Aí ele atendeu. Ele saiu da festa. Sabe o que ele fez? Ele foi lá no quartel da PM, pulou o muro por volta de quatro da manhã com um recipiente de combustível que ele tinha conseguido no meio do caminho e jogou fogo, queimou duas viaturas. Só para você ter uma ideia, Nicometes, essa viatura da esquerda aí, essa que está mais visível, agora com o galho sair da frente aí dá para a gente ver, essa viatura é novinha, tinha oito mil quilômetros rodados, é essa da esquerda. E a outra do lado dela tinha cinquenta e seis aí, agora deu para ver direitinho, olha lá. Aquela parece uma caminhonete, tinha oito mil quilômetros rodados, já vinham rodados. E a outra cinquenta e seis, mas estava em ótimo estado, perfeito estado de conservação, Nicometes. E esse cidadão atiou fogo, os militares tiveram que correr juntamente com a população para poder salvar o que estava dentro do prédio, conseguiu. Inclusive um militar, o sargento, ficou ferido porque quando ele se aproximou dos dois veículos em chama houve uma expansão, uma explosão e ele acabou até sendo jogado ao solo. Olha para você ver o risco que o policial correu, mas só ferimentos leves, ele está bem. E aí começaram os levantamentos junto às câmeras de segurança, de estabelecimentos, de casa e conseguiram identificar o cidadão. E aí rapidamente ele foi encontrado, foi preso, resguardados os seus direitos constitucionais e aí foi encaminhado à delegacia para poder ficar à disposição da justiça. E olha para você ver, por conta do comportamento inadequado dele, ele dá um prejuízo desse porque por enquanto a cidade de Divisópolis pode ficar sem viaturas por conta desse comportamento desequilibrado desse cidadão, Nicomélius. Eu acompanhava mais cedo que o governador está entregando viaturas lá em Belo Horizonte, pelo menos a polícia civil viu que está sendo entregue. Eu vi uma foto do Robinho trabalhar na polícia civil com os valadares, mas não acompanhei de perto se está sendo distribuído também viatura para a polícia militar. O fato é que tem que arrumar ali as viaturas para repor essa perda aí, né? É, agora que coisa e que coragem, né? Agora vai responder, vai ter que idenizar, vai pagar dois carros aí. É, ué, fazer o quê? Ele quis, né, Fantônia? Nós não temos nada com isso. Daqui a pouquinho você está de volta, Fantônia e Peço.